O Distrito Federal vai receber apoio do Ministério da Saúde para reestruturar o sistema de saúde público local. A ideia é que profissionais do governo federal atuem em parceria com os do governo do DF. Na semana passada, foi decretada situação de emergência no setor. O acordo de cooperação técnica entre o governo do Distrito Federal e o Ministério da Saúde cria uma força-tarefa para reestruturar o sistema de saúde do DF. A ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal prevê apoio técnico em áreas consideradas prioritárias, como urgência e emergência, assistência farmacêutica, orçamento e revisão de contratos, além de vigilância sanitária. A ideia é essa, que eles possam ir para a Secretaria de Estado do Distrito Federal, fazer o apoio técnico conjunto com os profissionais, não é para substituir os profissionais, é para trabalhar junto, levando, como disse o governador, a sua experiência em gestão, a vivência que já tem em enfrentamento de situações de crise, no sentido de ajudar com suas propostas, com suas sugestões, com seu respaldo técnico, o Distrito Federal a tomar as decisões que precisam ser tomadas no menor espaço de tempo possível e ajudar no processo de reestruturação da área da assistência de todo o sistema de saúde. A crise na saúde pública local chegou ao ápice na semana passada, quando foi decretada a situação de emergência no DF. A Força-Tarefa tem prazo de atuação de 180 dias. O ministro da Saúde destacou que não há possibilidade de intervenção do governo federal. Não se trata de nenhum processo de intervenção ou que arranhe a autonomia do Distrito Federal. É cooperação técnica mesmo.